Olá, tudo bem contigo? Aqui é o professor José. Nós vamos estar continuando resolvendo aí, nesse vídeo nós vamos resolver duas questões, tá bom? A ideia de hoje é nós colocarmos três vídeos no canal, cada um com duas questões. Então vamos lá, a questão que cai em concurso público, né? É o tipo de questão que mais cai em concurso público, que é de regra de três. Um aluno acertou oito questões em sua prova e tirou nota 5. Se ele tivesse acertado 12 questões, sabendo que todas as questões têm o mesmo valor, qual seria a sua nota? Pronto, o primeiro passo é você montar aqui as colunas das grandezas. Estamos trabalhando com questões acertadas e a nota, tá bom? De oito para doze, a gente sabe que aumenta, então essa coluna para baixo está aumentando. Embora nós não temos aí no resultado da nota, para quando ele acerta 12 questões, a ideia, o raciocínio lógico, né? É que esse valor vai ser maior do que 5, não faz sentido ser menor, né? Então como para baixo aumentou, e aqui também irá aumentar, né? Se as duas colunas irá aumentar para baixo, nós temos que aplicar a regra das multiplicações cruzadas, né? Então ela é diretamente proporcional, tá bom? Grandeza é diretamente proporcional, então multiplica cruzado. Nem sempre multiplica cruzado, tá bom? Por isso que é importante você colocar essa setinha aqui escrito aumentado, aumentado, né? Para baixo, porque se estivesse diminuindo aqui, aí seria a multiplicação na horizontal. Multiplicando cruzado, né? Oito vezes x dá oito x e doze vezes cinco, sessenta. Pronto. Aí o que nós vamos fazer, né? Passamos esse oito dividindo, tá? Aí simplificamos em cima. Em cima nós dividimos por quatro, sessenta por quatro dá quinze e oito por quatro dá dois, né? Quinze sobre dois ficou aí sete e meio, portanto ficou a letra D, tá bom, gente? Deixa aquele like todo especial aí, né? Nós estamos pedindo, né? Nosso canal aí não está mandando muito vídeo para o pessoal, né? O pessoal não está tendo muito retorno aí do YouTube, tá? Não está entregando muito, então peça o seu like, né? Cidade aí que você... Diga para nós a cidade que você está nos assistindo. O número natural acrescido de dezoito, tá? É igual ao seu triplo, menos vinte e dois. Qual será, qual número natural é esse? Então vamos montar uma equaçãozinha, tá bom? Questão aí que cai em concurso público, tá bom? Questão aí, ensino fundamental, né? Equação, um número natural, quer dizer, quem é esse número? A gente não sabe, colocamos x, tá? Acrescido de dezoito é igual ao seu triplo, tá aqui, ó. Igual ao seu triplo, tá? Menos vinte e dois, tá bom? Vamos trazer o vinte e dois para cá e levar o dezoito... Vamos trazer o vinte e dois para o lado da esquerda, tá? E trazer o x para o lado da direita. Aí ficou assim. Não é que é obrigado a fazer isso, não é obrigado. Cada um tem o seu método, né? Mas a ideia aqui é isolar o x, né? Então eu estou pegando esse x trazendo para cá, né? Porque daí vai ficar positivo. Se eu levasse o 3x para o outro lado, ficaria negativo. 3x menos x dá 2x. E dezoito mais vinte e dois dá quarenta. O que nós fazemos agora? Quarenta sobre dois dá um total, né? De vinte, tá? Ficou aqui a nossa letra E, certo? Então, deixa aquele like especial aí no final do vídeo, tá? Diga a cidade aí que você está nos assistindo, tá bom? Se você chegou aqui, é importante que você puder compartilhar, fazer aquele famoso CCC. Curtir, compartilhar e comentar, tá bom, gente? Diga aí da cidade que você está nos assistindo, tá? Um abraço aí a você, tá bom? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Saiba que o nosso Deus, ele não se esqueceu de você, tá bom? Não se esqueceu da sua família. Deus tem um projeto todo especial na sua vida, na vida da tua família, tá? Basta você fazer a vontade de Deus aqui na Terra e você será abençoado.